Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui nessa casa que nos acolhe, onde a gente tem a oportunidade também de trabalhar como voluntário, dando aulas no estudo sistematizado a doutrina espírita, às quartas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não está ali na escala. Houve uma troca das datas e não foi amplamente divulgado, mas é um tema muito importante na atualidade. A ética e o comportamento do espírita nas crises políticas. Como é que deve ser o nosso comportamento diante das eleições, dos problemas graves que estamos assistindo em nosso Brasil nos dias de hoje, tanto na esfera política, econômica, social, e qual a orientação que a doutrina espírita nos oferece, resgatando o Evangelho de Jesus em toda beleza, em toda sua pureza, para que possamos nos conduzir na melhor maneira, da melhor forma, nesses momentos tormentosos, de crise que o Brasil já teve. Houve várias e não será a última, certamente teremos essas crises que são também salutares para aprendermos, para evoluirmos coletivamente. Então nós vamos trazer alguns apontamentos para vocês. Para a gente iniciar, a gente vai ler uma poesia. Foi uma poesia de um espírito amigo, ele não se identificou, quando estávamos celebrando os 150 anos da chegada do Evangelho segundo o Espiritismo. Como estamos ainda entre esses momentos, de celebração dos 160 anos, da chegada do Consolador, que foi no dia 18 de abril de 1857, estamos ainda nessa época de festas, nós vamos ler então essa poesia, vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium, ostensivo, eu fiz o curso da educação, desenvolvimento da mediunidade, mas percebi que só melhorou um pouco a inspiração e a doação de fluidos. Então, nosso trabalho parece que é mais em sala de aula e é o que me traz muita alegria, é poder fazer palestras e dar aulas sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos colocar uma música de fundo, é Canon e D Maior, de Pachelbel, para vocês terem aí o crédito da música. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia, raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova. A esperança se modifica. Refuge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam osanas. Passados, 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador Prometido, trazendo o Evangelho de Luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora. Sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita Jesus. Com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças, do tesouro que Ele nos confia, esparge a mancheias, a paz e a alegria. recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus. A doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades. Proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, nas mãos, nos lábios, e no imo do coração. Bom, fica o convite, então, desse Espírito Amigo, a ética e o comportamento do Espírita nas crises políticas. Como devemos, então, proceder? Essa parte, essa palestra foi extraída, uma parte dela, desta outra, que tem como tema o poder das palavras, maldições, bênçãos, otimismo e gratidão, porque a gente tem percebido muita maledicência nesse período de crise, e vamos, então, ler uma mensagem do Espírito Meimei, pela psicografia de Chico Xavier, que é muito importante para o nosso estudo de hoje. Ela se chama Oração diante a Palavra. Olha o que Meimei vai nos ensinar. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la, não permitas envolvê-la Na Sombra que Projeto, o fenômeno da projeção, que é estudado muito profundamente por Jung e também por Jesus. Desde há dois mil anos a gente enxerga o cisco, o argueiro no olho do vizinho, não enxergamos a trave que cobre o nosso. Então, a nossa sombra, as nossas imperfeições morais, nós projetamos na nossa fala. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Auxilia-me a lembrar o que deve ser dito e a levar, a tirar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio e onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito justo, não é? Aquela conceito realmente mais adequada. Que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando, né? Manso sem preguiça, fraterno sem exigência. e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade hoje e sempre. Nos convida Meimei, irmã de Castro Rocha, pela psicografia de Chico Xavier do livro Temas da Vida. Vejam quantos conceitos importantes que nessa simples mensagem, não é? Nós poderíamos fazer a palestra só em cima da mensagem de Meimei, com o tal poder de síntese dos espíritos superiores como a gente aprende na obra de Allan Kardec. Mas vamos avançar um pouco mais. Lá em o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem muito útil para o nosso aprendizado de hoje. É uma mensagem do Espírito Elisabeth de França em Le Havré, eu não sei falar francês, vocês me perdoem, o francês é lá do Ceará, não é grande coisa, então não é nada, eu não sei falar francês em 1862 e está lá, então, no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo décimo primeiro e fala sobre caridade para com os criminosos. Então, quando a gente lembrar dos nossos irmãos públicos, homens e mulheres públicos, os nossos políticos, vamos lembrar dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente é convidado então a estudar e a adotar a caridade em todos os momentos da nossa vida. Porque o Evangelho de Jesus é um manual prático, não é? Não é somente algo para estudo ou para adoração, mas é um manual prático de serviço, é realmente um roteiro, é um manual de instruções de como a gente deve proceder. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai estudar o ensinamento moral, a parte mais importante dos ensinos de Jesus, não aquelas partes que deram origem às polêmicas, como por exemplo, os atos comuns da vida de Jesus, o que ele fez dos 12 aos 30 anos, não, não vai estudar também as profecias nem os milagres, porque isso também foi motivo de polêmica. Ele vai estudar isso em outras obras, como é o caso do livro A Gênese, os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo. As palavras e expressões que deram origem aos dogmas da igreja, ele também não vai estudar nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai estudar na outra, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Ele vai então se deter no ensino moral que é universal, é um código de conduta universal. Lá não há nenhum questionamento. Todas as pessoas compreendem que a moral do Cristo é perfeita e no Espiritismo os Espíritos vão dizer que Jesus é um Cristo, é um Messias, é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros. No livro O Caminho da Luz vamos ver que Jesus já era um Cristo antes da formação do planeta Terra, que se estima por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Então vejam a grandeza de Jesus. É tão grande que em alguns segmentos do cristianismo, a maioria deles, foi aceito depois do Conselho de Nicé, aquele questionamento da teoria de Ario ou não. Ario defendia que Jesus era um homem especial, mas que era um homem, enquanto que a outra corrente defendia que ele era divino. E aí dessa ideia de ser divino acabou se tornando Deus. Para muitos de nossos irmãos nós respeitamos, mas para a doutrina espírita Jesus é também filho de Deus como nós e ele mesmo esclarece, não está escrito vós sois deuses? Está lá no Salmo 82 versículo 16 vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. Mostrando que todos nós poderemos chegar à condição e iremos todos fatalmente nos tornar um dia espíritos puros, anjos e fazer como ele nos acrescenta. Poderês fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser Deus. Então nós somos espíritos ainda jovens trazemos muitas imperfeições morais por isso nós somos muito atrapalhadinhos mas o nosso destino o nosso fanal é nos tornarmos um dia anjos não é como muitos outros anjos aparecem na Bíblia. Para o espiritismo Deus não concede privilégio não cria uns anjos perfeitos sem terem feito nada para aquilo sem nenhum mérito nem também demônios filhos destinados ao sofrimento eternamente voltados ao mal que só sofrem porque quem faz o mal não é feliz verdadeiramente feliz não é e a gente então aprende que a doutrina espírita é exatamente como Jesus ensina a cada um segundo as suas obras. Então os anjos são nossos irmãos mais velhos os demônios são aqueles espíritos atrasados que o próprio Cristo chamou de espíritos impuros e muitas vezes foram nossas vítimas em outras vidas e por isso eles nos perseguem eles têm ódio têm mágoa claro com razão e do mesmo modo que Deus respeita o nosso livre-arbítrio também respeita o livre-arbítrio daqueles outros filhos dele que nós magoamos que nós machucamos em outras existências e permite então que eles sirvam como instrumento de prova instrumento para o nosso próprio elevação então vejam eles são como personal trainers então não digam mais que vocês têm obsessores inimigos espirituais usa um termo mais leve de que você tem personal é tão chique ter personal trainer só as pessoas chiques é que tem personal trainer dizer ah eu tenho um personal trainer espiritual etc ver tudo com bons olhos e nesta obra extraordinária o evangelho segundo o espiritismo então o espírito Elizabeth de France vai nos trazer uma mensagem caridade para com os criminosos você já lembra que caridade como a entendia Jesus segundo a questão 886 de o livro dos espíritos não é somente a caridade material ou a caridade benevolente beneficente perdão de fazer exatamente o que ele pediu que é tive fome me deste comer sede me deste beber estava nu e me vestiste estive preso ou enferme e me vestiste era peregrino era estrangeiro era imigrante e me acolhiste Jesus pede essa caridade material mas ele pede muito mais na sua obra no seu evangelho e por isso os espíritos vão dizer que caridade também é benevolência para com todos ser bom para todos isso inclui a caridade material inclui todos os outros bastava dizer isso benevolência para com todos ali está o resumo da caridade como Jesus pede também que a gente deve ser bom para os bons e para os maus assim como nosso pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos que a nossa justiça seja maior do que as dos publicanos e dos fariseus para que sejamos chamados filhos do altíssimo todos nós então ele nos convida para fazer o bem a todos fazer o bem a todos não é ser conivente com o mal com o erro não as pessoas equivocadas as pessoas que erraram devem sim responder pelos seus atos devem devolver aquilo que tomaram equivocadamente devem se necessário ser afastados do convívio social ser empresas mas o ideal é que as nossas penitenciárias fossem reformatórias que não são infelizmente em muitos países as prisões estão cedendo lugar para reformatórios para oficinas para locais de capacitação e de trabalho onde os presos vão ter uma nova profissão ou várias profissões novos ofícios e vão sair de lá e vão ter condição de serem reinseridos na sociedade porque nós também não ajudamos não é verdade? quem tem coragem de empregar um ex-penitenciário? alguém que foi preso quem tem coragem de tê-lo como secretário como funcionário na sua empresa ou na sua casa? raras pessoas raríssimas talvez então nós mesmos fazemos que a pessoa continue no crime ela vai presa quando sai da prisão vai ter que continuar cometendo crimes porque não tem oportunidade no Brasil de trabalho então a gente deve meditar sobre tudo isso devemos melhorar as nossas instituições como diz o livro dos espíritos que a missão dos espíritos é melhorar as instituições do planeta e melhorar também o sistema prisional a nossa justiça etc que é lenta que é vagarosa o nosso sistema policial também é ineficiente não é suficiente para uma população tão grande e com tanta gente atrapalhadinha nós somos muito atrapalhadinhos na verdade eu sou policial federal eu sou papiloscopista policial federal é o perito em identificação em impressões digitais e a gente sabe que nós não temos condição de resolver todos os problemas as polícias militares civis todas muito responsáveis as demais polícias não temos condição de fiscalizar uma população tão grande porque o efetivo é muito baixo então a gente deve ter sim o combate à violência mas deveremos também buscar uma cultura de paz e valores humanos o ensino moral como Kardec nos convida que é a melhor maneira de combater o egoísmo é pela educação moral não pela educação formal das escolas das academias não isso também é muito importante mas mais importante seria a educação em valores humanos uma educação em cultura de paz não violência independente da religião nós podemos ensinar isso em todas as escolas e há projetos como o do Move Paz Movimento Internacional pela Paz não Violência que tem 21 ações práticas de como promover a paz nas escolas e no planeta ações práticas não é só a caminhada que são importantes para sensibilizar mas precisamos agir sobretudo nas crianças e nos adolescentes para evitar os crimes porque eles não recebem a melhor educação porque a nossa educação hoje é materialista a nossa educação é do consumo é o novo culto ao bezerro de ouro não é do consumismo e a gente está levando as nossas crianças nossos jovens a cometerem crimes porque eles só aprendem que para ser feliz tem que ter dinheiro tem que ter o tênis do ano tem que ter relógio tem que ter o celular do último tipo e nós tornamos nossos filhos e os filhos dos nossos irmãos também em pessoas que acabam optando pelo crime porque no Brasil nós temos a impunidade então no Brasil é muito difícil a pessoa sabe que é muito difícil ela ser pega e se for pega ainda tem muitos recursos há muitas soluções muitas maneiras de fugir da justiça a pena prescreve a pessoa não chega nem a ser presa ou quando é presa logo é solta porque a justiça também é insuficiente não temos juízes suficientes pessoal suficiente para atender tantos problemas que o Brasil apresenta as penitenciárias do Brasil não cabem se nós formos cumprir todos os mandatos de prisão não cabem tem pelo menos a mesma quantidade aproximadamente de pessoas com o mandato de prisão em aberto que estão fora das penitenciárias então a gente precisa meditar que a gente precisa milionar todo o nosso país nas nossas instituições e cabe a nós também os espíritas trabalhar então o espírito Elizabeth de France vai nos convidar para ter caridade para com os criminosos não é? para que eles tenham também não é? um julgamento justo ter um direito a ampla defesa sejam tratados com humanidade e possam ser reformados melhorados e voltar para o convívio social veja o que ela vai nos dizer nessa tradução de Evandro Noleto Bezerra da Federação Espírita Brasileira a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deveis amar os infelizes os criminosos como criaturas de Deus as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos deixa eu só fazer um parêntese aqui eu comecei a falar da benevolência para com todos e esqueci do restante não é? não precisava dizer mas os espíritos reforçam que caridade também é indulgência indulgência significa clemência misericórdia para com as imperfeições do próximo também não precisava dizer mas eles reforçam porque tem algo que é muito importante para Jesus que é o perdão das ofensas perdoai ao vosso irmão para que Deus os perdoe se não perdoar dos vossos irmãos Deus também não perdoará os vossos pecados não é? Jesus é muito enfático no perdão fala a parábola do credor incompassivo mostrando que Deus nos perdoa de dívidas imensas e nós não perdoamos o nosso irmão por causa de coisa muito pequena e é naquela parábola que ele conta que o rei havia perdoado uma dívida imensa de 10 mil talentos que é 72 quilos de ouro aquele servo quando encontra um subservo seu pega pelo pescoço que ele devia apenas 100 denários 100 dinheiros um denário era um salário mínimo por dia o salário mínimo era muito baixo muito mais baixo do que hoje aqui no Brasil era uma mixaria e ele pega pelo pescoço e diz paga-me o que deves e o seu subservo do mesmo modo que lhe houvera feito lança-se-lhe aos pés se ajoelha pede perdão Senhor apieda-te de mim entende paciência eu te pagarei toda a dívida mas ele manda trancá-lo na prisão e entregá-lo a ele e a sua família até que fos paga toda a dívida os outros servos vendo que aquilo aconteceu vão dizer ao rei e o rei chama aquele servo que houvera perdoado de milhões de reais de 10 mil talentos e aí quando chega diz servo mal eu te perdoei de uma vida de vida tão grande porque não foste tu capaz de perdoar o teu irmão que te devia tão pouco e manda lançá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores e Jesus conclui dizendo assim vos fará o meu pai se não perdoar diz do fundo do vosso coração o irmão que pegue contra vós olha como o perdão é algo importantíssimo para Jesus tanto que ele coloca na oração dominical no pai nosso não é? pai perdoa as nossas dívidas do mesmo modo que nós perdoamos os nossos devedores ou ofensas e ofensores é a mesma coisa então vejam nós somos perdoados de dívidas muito grandes de outras encarnações desta mesma e temos o dever de perdoar os nossos irmãos porque seremos medidos com a mesma medida que mediz os nossos irmãos também então vamos para a mensagem então de Elizabeth France deveis amar os infelizes os criminosos como criaturas de Deus as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei considerai que sois mais repreensíveis mais culpados do que aqueles a quem recusar desperdão e comiseração visto que na maioria das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis sendo lhes pedido muito menos do que a vós não julgueis ó não julgueis absolutamente meus caros amigos porque o juízo que proferir diz-vos será aplicado com mais severidade ainda e precisais de indulgência de clemência para os pecados que incorreis a todo instante veja o convite dela não é então nós somos mais a experiência porque temos o conhecimento então não basta a gente julgar os nossos irmãos pela nossa medida muitos deles não tem fé não seguem uma religião eles o que nós temos visto hoje é cada vez mais a incredulidade é o materialismo eu mesmo fui ateu durante 12 anos nossos homens e mulheres públicos muitas vezes não tem a religião não tem a fé que por exemplo que a doutrina espírita nos resgata a fé e a gente então não pode julgá-los assim será que se nós estivéssemos no lugar deles não faríamos coisa muito pior sem o conhecimento religioso certamente meus amigos Emmanuel diz que a gente só não erra mais por falta de oportunidade que se deixar a gente apronta então vejam o cuidado que a gente tem que ter porque sem o conhecimento espírita nós iremos fazer coisas muito piores e até porque o sistema político que está instalado no Brasil hoje exige muito dinheiro para ser eleito nós sempre soubemos que havia esses superfaturamentos nas obras públicas nós sempre soubemos que havia desvio e atendimento algumas empresas porque isso a gente só não tinha provas é graças a essa lei a lei da colaboração premiada ou delação premiada que a gente está descobrindo muita coisa que a gente não tinha acesso por isso que estão sendo punidos estão sendo presos mas a gente sempre soube que isso sempre existiu em todas as épocas não só agora agora é porque a gente tem democracia temos instituições que funcionam e temos uma imprensa livre relativamente livre mas temos e ali nós temos então descoberto tantas coisas que nos deixam tristes mas precisamos ter essa consciência que como é que a pessoa se torna um deputado federal quanto custa uma campanha para deputado federal a pessoa sabe que para se eleger precisa de milhões de reais para senador mais ainda então ele chega no partido você quer ser candidato então você tem que arrumar dinheiro vá lá você conhece algum empresário vá lá consiga um patrocínio consiga uma doação para o partido e nós vamos então fazer a sua campanha você vai ter vai ser filiado ao partido vai ter então a pessoa para ser eleita acaba entrando no sistema no jogo tem que dançar conforme a música normalmente senão não consegue se eleger quantos candidatos espíritas nós tivemos nenhum deles ganha eleição por quê? porque não tem não tem esse patrocínio não tem essas empresas subsidiando e que depois claro querem a compensação querem benefícios indevidos equivocados então a corrupção ativa e passiva se tornou um meio das pessoas se elegerem em regra no Brasil a exceção às pessoas que não precisam disso então temos que dar esse desconto também olha a pessoa às vezes nem era corrupta mas teve que entrar no jogo para poder tinha um ideal nobre de ser um bom político de ajudar o seu país mas acabou tendo que entrar mesmo sem querer nesse jogo então a gente precisa ter essa lucidez essa consciência que isso sempre existiu não é de hoje ou antigamente a gente não sabia das coisas ou então era tão reprimido como na época da ditadura militar que havia era muito escondido mas e quando descobriu então eram até coisas muito graves que aconteciam então a gente precisa dar esse desconto porque a rigor meus amigos se a gente for analisar se nós somos bons nós não somos bons a obra espírita vai dizer que nós estamos na condição de espíritos imperfeitos quem está no mundo de expiação e provas como nós que não sejam missionários como Jesus e grandes altos avatares que nos enviou nós somos em nós a predominância do mal nós somos muito egoístas ainda trazemos ainda muito orgulho orgulho naquele sentido de se achar superior ao outro e poder apontar o dedo e condenar etc então a gente precisa ter essa consciência nós não somos bons por isso que Jesus vai dizer bom bom só há um Deus e mostra que realmente a gente não é bom a gente sabe disso mas a gente esquece o nosso orgulho a nossa cegueira faz a gente acreditar que a gente é bom mas não é quero dar alguns exemplos eu estava meditando esses dias no Rio de Janeiro em um ciclo de palestras e o espírito Samuel Lucas pela inspiração ele disse Nazareno se o Brasil tivesse uma lei realmente rigorosa se tivesse fiscalização olha meu filho estava quase todo mundo preso e é verdade quem é que nunca andou acima do limite de velocidade é proibido a gente anda não é quem é que nunca dirigiu sob efeito do álcool é proibidíssimo grave quem é que nunca comprou um DVD ou um CD pirata que não respeita os direitos autorais quem é que nunca baixou um desses livros que tem em PDF na internet tem lá as obras Chico Xavier todas na internet em PDF em vários sites e aquilo é pirataria eu sei que a intenção dos sites é boa é de divulgar o espiritismo mas os direitos autorais não estão sendo respeitados então se eu quero fazer caridade vamos fazer caridade com o nosso chapéu então vou chegar lá editora você tem o direito autoral desta obra do Chico não tem? tem eu quero torná-la domínio público eu quero comprar quanto é que você me vende? tantos mil reais pronto então eu compro e aí eu vou disponibilizá-la gratuitamente para o público isso eu posso fazer mas não como a gente tem visto são audiolivros radionovelas que tem direitos autorais e eu vejo espíritas multiplicando compartilhando inclusive até nos grupos de whatsapp pessoas parece que não sabem mas esses livros não estão em domínio público algumas obras de Kardec sim você vai encontrar inclusive no próprio site da Federação Estudada Brasileira mas por exemplo algumas traduções não a tradução que a gente está lendo aqui não está em domínio público é a mais recente é do Evandro Noleto Bezer você encontra no Kindle é baratíssimo você compra pela internet pela Amazon pela Saraiva pelos vários sites que tem aí um livro desse uma obra básica é cinco reais as obras de Chico Xavier você compra originais legais cinco reais seis reais sete reais um livro excelentes e a gente fica baixando os arquivos no formato PDF e achando que ali é uma grande coisa nós estamos fazendo uma coisa errada aquilo não está certo então nós estamos cometendo crimes estamos utilizando produtos que são frutos de pirataria quem é que nunca estacionou em fila dupla quem é que nunca deixou de pagar algum imposto deixou de comprar com nota trouxe coisa dos Estados Unidos acima de 500 dólares que é a cota não é ou do exterior acima de 500 dólares e deixou de declarar pessoal é tanta coisa tantos crimes que a gente comete nós somos corruptos quando diz na imprensa olha o povo brasileiro está indo no voto agora eleger os seus representantes é verdade eles são os nossos representantes porque nós ainda somos assim quantos crimes no dia a dia a gente comete então uma vez Chico perguntou Emmanuel Emmanuel que é um criminoso e Emmanuel respondeu Chico criminosos somos todos nós quando alguém descobre os nossos crimes todos nós então somos criminosos porque diante das leis dos homens a gente comete vários crimes eu citei só alguns para vocês não ficarem deprimidos e diante das leis de Deus que nós já conhecemos também nós também cometemos muitos dos crimes então nós não temos o direito de nos alvorar de condenar porque Jesus vai dizer aquele que dia olha para o seu irmão e chama de raca raca significa desprezível ou chama de louco é passivo de responder diante do sinédrio diante da geena do fogo indeterminadamente aceso não é o fogo eterno como foi traduzido indevidamente também chamar de louco e a gente chama de corrupto a gente esquece que o nosso mestre com quem que Jesus andava olha quando Pedro vai apresentar Jesus aos fariseus convida os fariseus para conhecer Jesus é um escândalo porque Jesus está almoçando com os coletores de impostos que eram os corruptos da época porque a gente não traz para o dia a dia e com prostitutas com as meninas de programa da região e foi um escândalo esse é que é o mestre de vocês que anda com pessoas de má vida e aí Pedro fica na sala justo aí Jesus tem que explicar eu não vim para os sãos mas para os enfermos os sãos não precisam de médico eu não vim para os justos mas para convocar os pecadores ou arrependimento eu não vim para condenar mas para resgatar o que estava perdido e nos fala da parábola da ovelha perdida que fica mais feliz quando recupera aquela do que pelos outros 99 que deixou no monte diz que há mais alegria no reino dos céus quando chega não é uma dessas dessas pessoas equivocadas do que quando chegam 99 justos então essas pessoas frutos desse sistema que nós permitimos que nós alimentamos que nós vendemos o nosso voto que nós mesmos escolhemos e vamos lá pedir não é arruma um emprego aqui para o meu filho emprego aqui para minha filha nós estamos fazendo crimes nepotismo isso é crime no Brasil basta investigar que tem fraude de todo tipo todos os benefícios benefícios como salário e família quando a gente cruza com os do Detran aí tem lá tem prefeito recebendo bolsa família tem pessoas com caminhonete zero quilômetro recebendo bolsa família entre outros o problema não é o programa o problema sai nós ainda nós estamos agindo de maneira errada ah Nazareno mas eu não vou pagar imposto no Brasil não porque a gente não tem retorno não a gente tem uma parte do retorno uma parte vai sim para a corrupção mas se a gente deixa de pagar os impostos não é a gente reduz o que o dinheiro que vai para a saúde reduz o dinheiro que vai para a educação que vai para assistência social das pessoas que estão sofrendo mesmo que vai não é para a segurança nós estamos estimulando então Jesus há dois mil anos já nos ensinou a é daia César o que é de César e a Deus o que é de Deus nós não temos o direito de sonegar impostos não temos de fraudar isso são crimes então nós temos que agir de maneira correta sobretudo o espírito tem que dar o exemplo mas não a gente adora criticar os corruptos mas a gente mesmo não enxerga a trave não é que cobre o nosso olho a gente não faz o autoconhecimento e ainda se justifica dizendo não porque nos outros países sim lá na Dinamarca eu não sei se vocês sabem eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca e outra na Califórnia porque nós os cearense nós temos um plano de dominar o mundo então onde você for tem cearense é uma coisa impressionante lá na Dinamarca o meu cunhado teve ano ele paga 65% de tudo que ele ganhou em impostos e eles pagam com alegria porque lá também tem uma excelente saúde excelente educação e tudo e o povo tem consciência por quê? porque se não for andar na linha também é preso nos Estados Unidos a coisa funciona também porque se não é preso lá pessoas famosas são presas dirigindo alcoolizadas e filmam pra cadeia lá não tem impunidade como temos aqui no Brasil e a gente reclama que não tem impunidade mas se tiver mesmo todos nós vamos presos então a gente tem que acabar com essa hipocrisia que é o defeito que Jesus mais combateu nos fariseus doutor foi a hipocrisia mas olha vocês falando como vocês fazem esse fingimento que é bom nós não somos bons ainda então temos que aprender essa caridade sim de perdoar de ter caridade com os criminosos e dar o exemplo dar o testemunho de como deve ser um verdadeiro cristão porque o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão vai nos ensinar Allan Kardec vamos avançar aqui então na mensagem que eu quase que não li aqui não é? então nós seremos mais julgados por quê? porque a quem muito foi dado muito será pedido mas será muito dado também se souberem bem aproveitar ensina-nos Allan Kardec ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus do Deus de pureza e que o mundo nem sequer considera como faltas leves a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescentais não, não é apenas isso não é apenas isso que Deus exige de vós a caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitam das vossas esmolas mas que algumas palavras de amor de consolo de encorajamento conduzirão ao Senhor os tempos estão próximos repito em que a grande fraternidade reinará nesse globo em que os homens obedecerão a lei do Cristo única lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas amai-vos como filhos de um mesmo pai não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes porque Deus quer que todos sejam iguais não desprezeis a ninguém Deus permite que haja grandes criminosos entre vós a fim de que vos sirvam de ensinamento em breve quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus já não haverá necessidade desses ensinos todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações deveis a quem fala o socorro de vossas preces é a verdadeira caridade nunca digais de um criminoso é o miserável deve ser expurgada a terra da sua presença a morte que lhe inflige é muito branda para um ser de tal espécie não não é assim que deveis falar observai o vosso modelo Jesus que direi-lhe se visse um infeliz junto de si lamenta-lo-ia considera-lo-ia um doente bem digno de piedade estender-lhe a mão na verdade não podeis fazer o mesmo mas pelo menos podeis orar por ele assistir o seu espírito durante os breves instantes que ainda lhe restam passar na terra o arrependimento pode tocar seu coração se orar-lhe com fé é tanto o vosso próximo quanto o melhor dos homens sua alma transviada e ter revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar ajudai-o pois a sair do lamaçal e orai por ele então essa é a tradução do Evandro Nolê está lá no Kindle que está instalado aqui no meu computador então vejam nós precisamos ter essa lucidez essa diferença porque o nosso mestre onde é que ele estaria hoje aqui no Brasil se Jesus estivesse no Brasil onde é que ele estaria hoje lá no Congresso Nacional abraçado com os nossos irmãos políticos estaria almoçando com eles mais o que pregando o reino dos céus foi o que Jesus mais fez foi pregar o reino de Deus e ele nos determina é uma ordem não é arrepender-vos arrepender vem do grego metanoia hoje a gente tem os manuscritos do grego a tradução direta para o grego arrepender metanoia significa mudança de pensamento então é a reforma íntima faça a reforma íntima e anuncie o reino dos céus aos homens ele pede para a gente pregar não é para que a gente quer transformar o Brasil então vamos anunciar ensinar o evangelho divulgar o espiritismo se a gente quer transformar o planeta precisamos lembrar disso então está aqui na questão 932 porque no mundo tão amiúde tão comumente a influência dos maus sobrepuxa é maior do que a dos bons resposta por fraqueza destes dos bons os maus são intrigantes e audaciosos os bons são tímidos dizem que a palavra tímida em francês também serve para covardes então nós temos sido coniventes com o erro etc quando estes o quiserem preponderarão ah Nazaré mas eu não faço mal a ninguém eu venho aqui na comunhão assisto minha palestra eu até pago meus impostos e tal questão 642 para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura bastará que o homem não pratique o mal? resposta não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças claro que a gente tem que ter limites também não é? mas a gente deve fazer o bem no limite de suas forças por quanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem então a gente está lá no grupo do whatsapp no grupo do facebook como é que estão sendo as nossas postagens? se a gente colocasse aqui no telão as nossas postagens no facebook no whatsapp a gente ia ficar envergonhado? muitos de nós ficaríamos então a ética cristã a ética espírita não nos não nos não permite isso nós já temos conhecimento suficiente para não agir dessa maneira então diante da calúnia da injúria da maledicência devemos ser aquele que seja o instrumento da paz do senhor entre nós devemos levar a serenidade a paz sim buscar a justiça mas com essa humildade porque os maus de hoje diz Emmanuel serão os bons de amanhã e a gente que já tem o conhecimento tem muitíssimo mais responsabilidade a nós nos vai ser pedido muito mais do que esses irmãos que são ainda ignorantes das leis do universo mas como é que a gente faz para resolver o problema do Brasil? vamos promover a educação moral a educação de valores humanos nas escolas desde cedo vamos começar a mudar essa cultura vamos ser instrumentos não é? do evangelho de Jesus ensinando como é que é a maneira correta para que o Brasil possa realmente ser como nós sabemos que é o coração do mundo a pátria do evangelho segundo a formação a revelação de Humberto de Campos por Chico Xavier não é no Conselho das Nações para ser uma superpotência não e o problema também que a gente maldiz muito o Brasil porque até um observador da ONU esteve em um programa de televisão e quando perguntaram como é que o Brasil está sendo visto diante desses escândalos de corrupção de tudo aí no mundo afora ele disse muito positivamente e aí eles ficaram achando isso mas como assim muito positivamente? é porque só no lugar que tem democracia que tem prensa livre é que se leva para prisão um ministro é que se leva para prisão um senador é que se apura questões até contra o presidente da república nos outros países tudo isso acontece mas né nos outros países do mesmo tipo do Brasil o planeta tem cerca de 300 países por que a gente compara o Brasil com a Suíça? nem os Estados Unidos chegam perto da Suíça a gente quer comparar está comparando coisas equivalentes será que em outros países como na China a gente vê isso que está acontecendo no Brasil? não, não vê por que? porque lá não tem democracia não tem imprensa livre as instituições não funcionam como aqui funciona então nós já avançamos muito e o Brasil tem realmente a intervenção do mundo espiritual a gente percebe além de ser o maior país católico do mundo é onde as igrejas pentecostais não é o pentecostal nossos irmãos evangélicos não é crescem a olhos vistos é a maior nação espírita do planeta também e o evangelho vem para quem? vem para os enfermos nós somos almas enfermas precisando nos reajustar diante das leis de Deus e temos essa sagrada oportunidade essa bênção da reencarnação nesse país e pregar o evangelho veja então que realmente o Brasil tem coisas que só a intervenção de Jesus como é que nos outros países meus amigos como é que foi a independência da república no Brasil aliás desculpa a declaração da independência quase não teve sangue teve sim o sofrimento de tiradentes não é e alguns outros mas foi feita sem não é grandes violências em outros países são décadas de guerras para conseguir a independência no Brasil do mesmo modo a abolição dos escravos quando a princesa não é Isabel vai assinar a Leaure um repórter norte-americano que estava lá está no livro Brasil coração do mundo para o evangelho vai dizer olha o que vocês conseguiram com flores mas no meu país foram com muito sangue nos Estados Unidos a abolição da escravidão exigiu muitas guerras muitos anos de guerras muitas mortes e no Brasil com uma canetada uma penada na verdade a declaração e a proclamação da república meus amigos como é que um país que tem um rei que tem um monarca que detém todo o poder todo o poder dos exércitos que o Brasil já tinha sim exércitos poderosos inclusive fizemos a guerra do Paraguai foi uma coisa lamentável na nossa existência como nação mas o Dom Pedro II enviado por Jesus pessoalmente eram longinos nós sabemos da história aquele soldado que traspassou o corpo de Jesus com uma lança ele vai entregar a nação para os republicanos que o traíram eram amigos seus frequentavam o palácio e ele entrega sem nenhuma violência sem nenhum derramamento de sangue e em outros países isso seria um escândalo não existe isso em outros países o Brasil faz três grandes movimentos praticamente sem violência nenhuma única coisa e querem oferecer muito dinheiro para ele no tesouro nacional ele não aceita e vai pedir unicamente um pouco de terra do Brasil para colocar um travesseiro para que no momento da sua morte ele repousasse sua cabeça em solo brasileiro e o Brasil então atravessa e agora está nessa maioridade nós temos que preservar a democracia então essas crises sempre tivemos vai existir mas nós temos que preservar a paz a serenidade as instituições nós temos que melhorá-las sim e não provocar anarquia nem a guerra nem a violência que nós quase um dia desse tivemos tivemos até tanques no meio da rua não é? tivemos o exército na rua há pouco tempo então isso que acontece no Brasil esses escândalos em outro país já era motivo para muita guerra para estar o país todo dividido a polarização que nós tivemos aqui nas eleições anteriores para presidente então era para ter tido muito sangue em outros países no Brasil não o Brasil tem uma missão de fraternidade o Brasil tem uma missão diferenciada e tem a intervenção de Jesus mas agora nós já estamos na maioridade espiritual agora compete a cada um de nós colaborar no destino do nosso país então vamos lembrar desse convite de Jesus lembrar aqui também uma coisa importante tinha muitos outros slides para a gente colocar aqui mas uma coisa importante para a gente lembrar tem aqui uma pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no capítulo 10 bem-aventurados que são misericórdios o último item do capítulo tem lá haverá caso em que seja útil revelar o mal alheio então tem momentos então a gente deve evitar maledicência mas Kardec está perguntando mas haverá algum caso em que seja útil revelar o mal alheio resposta essa questão é muito delicada e aqui se deve fazer um apelo a caridade bem compreendida se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la no entanto se podem acarretar prejuízos a terceiros a outras pessoas deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só segundo as circunstâncias deve-se mascarar a hipocrisia a mentira pode constituir um dever uma obrigação pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas em tal caso deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes ensina São Luís o patrono da França e mentor da sociedade parisiense de estudos espíritas em Paris 1860 então vejam a gente deve evitar a malicência mas as vezes se for para uma caridade com o maior número de pessoas precisamos revelar algum problema para evitar um mal maior e para a gente encerrar eu vou pedir para o Jodivan o som pedir para Chico Xavier fazer a nossa prece pode ser a gente trazer aqui uma poesia de Chico Xavier sim como é que se faz para melhorar a corrupção no Brasil vamos divulgar o espiritismo aqui nós temos o único programa em TV aberta do planeta programa espírita numa TV pouco conhecida chamada Rede Brasil todos os sábados apenas meia hora de uma da tarde até uma e trinta não é e falta recurso para a gente manter o único programa em TV aberta que existe espírita no planeta a Federação Estabrasileira não está conseguindo cumprir não é com todos os compromissos a gente podia fazer uma divulgação muito maior vamos melhorar o mundo como é que a gente faz divulgando o espiritismo tivéssemos mais espiritismo não teríamos tanto suicídio tanta corrupção tantos crimes tantos abortos não teríamos tanto sofrimento pessoas que têm mediunidade torturadas não teríamos tantas mães com a vida destroçada por causa de um filhinho que é arrebatado pelas garras da morte o espiritismo meus amigos pode sim para aquelas pessoas que não tem mais fé porque quem tem fé não precisa para quem não tem mais fé não tem mais uma crença religiosa realmente sólida ser o caminho para resgate de muitos dos nossos problemas e melhoria do nosso país não vamos ficar não é reclamando só da corrupção não vamos ajudar a nossa casa espírita a Federação do Distrito Federal a Federação Brasileira vamos dar as instituições que divulgam o espiritismo para que a gente leve essa mensagem de esclarecimento de consolo e de orientação para todos os nossos irmãos e Chico Xavier no Pinga Fogo vocês lembram não é? ele psicografou na hora uma poesia ele foi desafiado nos dois programas para psicografar na hora então tinha papéis folhas em branco rubricadas pelos participantes e naquela hora ele se concentra não é? e psicografa e aí vem uma poesia do poeta do abolicionismo da libertação dos escravos Castro Alves e ela se chama Brasil vocês procuram depois agradecer os créditos aqui a versátil home video do nosso querido Oceano Vieira de Mello e vocês encontram também na internet essa poesia Brasil Brasil o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida responde as nações de pé das montanhas altaneiras dentro das próprias fronteiras alonga os braços sanção sem prepotência ou vanglória grava no livro da história novo rumo à evolução contempla a sombra da guerra dragão do lodo a rugir envenenando a cultura ameaçando o porvir fala assembleia de bravos aos milhões de homens escravos sábios loucos prometeus do píncaro a que te elevas dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus brada gigante das gentes proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor ante a grandeza que estampas os mortos voltam das campas sublimando-te a visão ao progresso Fernão Dias o dever mostra Caxias Deodoro a renovação dos sonhos do Tiradentes que se alteiam sempre mais fizeste apóstolos gênios estadistas generais de todos os teus recantos despontam palmas de santos augustos pendões de heróis astros de brilhos tamanhos andrada feijó paranhos em teus céus brilham por sóis desde o dia em que nasceste ao fórcepes de cabral o tempo se iluminou na baía maternal hoje que o mundo te espera para as leis da nova era por Brasília envolta em luz que em ti a vida se integre de Manaus a Porto Alegre no espírito de Jesus ao resguardar o direito mantendo a justiça e o bem luta e rasga o próprio peito mas não desprezes ninguém levanta o grande futuro ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil a humanidade que chora clamando Senhor e agora o Cristo aponta Brasil Castro Alves abone a Aplausos. Aplausos. Aplausos.